Bom dia, estamos iniciando a conferência de hoje. Muito obrigada a todos e todas por nos acompanhar. O tema de hoje da nossa videoconferência é uma questão pouco habitual, mas muito interessante. Nós muitas vezes nos perguntamos como as instituições de educação profissional e de capacitação se preocupam pelo bem-estar dos seus alunos. E esse conceito do bem-estar dos alunos tem mudado muito. O conceito de bem-estar que inicialmente estava relacionado com o suporte para a sua participação também está relacionado agora com questões de inclusão, com raça e com outras questões que passem o dia-a-dia dos alunos e os participantes dos programas de formação. Então, nesse convênio, nessa aliança C, nessa interfor, nós estamos tendo uma muito especial colaboração de duas instituições que têm programas muito interessantes. O primeiro é o Serviço Nacional de Aprendiçado Comercial Senac do Brasil, que vai fazer duas apresentações de Gabriel Duarte e Fernanda Pedrossa, que é Supervisora do Programa de Gestão de Educação. E temos também a experiência de SNA Educa do Chile, que também tem um programa de convivência. E estamos acompanhando o Gênesis Delgado. E, sem mais, vamos começar. Vamos começar com a apresentação. E vocês têm a possibilidade de escolher o idioma. Na parte baixa da tela, vocês escolhem a imagem de globo terráqueo. E a Chênesis irá falar em espanhol. E, no final das três apresentações, nós vamos ter um momento de intercâmbio de perguntas. E, por enquanto, os microfones e as câmeras de todos os participantes estão desligados, que estão no mundo e não haverá câmera. E, sem mais, vamos dar as boas-vindas para a Gabriel, que você está com o tempo para a sua apresentação. Obrigado. Muito obrigado, Fernando. Gente, muito bom dia. Meu nome é Gabriel Duarte. Eu sou assessor técnico de desenho e soluções educacionais aqui no Departamento Nacional do Senac. E vou falar um pouquinho com vocês sobre uma iniciativa bem interessante que a gente está desenvolvendo aqui numa escala nacional, que é o Programa Nacional de Gestão da Permanência. Agora, imagino que todos vocês já estejam sintonizados com a tradução simultânea do português para o espanhol. A minha apresentação, como vocês podem ver, ela está em português, mas logo depois vocês vão receber, em algum momento, a versão traduzida inteiramente para o espanhol. Então, imagino que também vocês já estejam vendo a minha tela com a apresentação. Vou tentar fazer uma fala sucinta do que se trata essa iniciativa do Programa Nacional de Gestão da Permanência. E, ao final, vou ficar aqui para a apresentação da Fernanda, da Gênesis, e, ao final, eu vou também responder quaisquer perguntas que vocês têm. Tá legal? Bom, o Programa Nacional de Gestão da Permanência representa aqui dentro do Departamento Nacional do Senac o nosso compromisso com o combate de uma das grandes problemáticas que assolam a educação profissional em diversas instituições e também dentro do Senac, que é a evasão escolar. Então, para isso, a gente está desenvolvendo, a gente ainda está desenvolvendo o programa e também uma série de diretrizes, de recomendações e de orientações e também ferramentas e recursos que visam, de alguma forma, auxiliar na implementação desse programa por parte das equipes locais. Obviamente, o objetivo é reduzir a evasão dentro do Senac, dentro dos departamentos regionais, que são as entidades que, de fato, operam junto aos alunos. E, embora seja uma questão que realmente, de uma forma geral, ela acabe muito afetando os nossos departamentos, os nossos 27 departamentos regionais, a gente consegue enxergar um padrão de evasão que acontece de forma bem explícita dentro dos nossos cursos, na categoria dos nossos cursos técnicos, que são cursos que têm uma duração mais extensa, um pouco mais longa, e que, portanto, você acaba tendo mais chances dos alunos, de alguma forma, por um motivo ou por outro, interromperem a sua trajetória de estudos, e, particularmente, alunos que são financiados pelo Programa Senac de Gratuidade. Eu não sei se vocês, até mesmo por conta dessa parceria, têm uma familiaridade com o PSG, com o Programa Senac de Gratuidade, mas a ideia aqui é que, hoje, dois terços de toda a nossa oferta é direcionada para alunos de uma vulnerabilidade social elevada, que estão dentro de um contexto de alta vulnerabilidade socioeconômica, e que, portanto, não pagam a mensalidade para o Senac, para as unidades, enfim, para os departamentos regionais. Então, são alunos que estudam, a grosso modo, de forma gratuita. Então, essa é a essência do Programa Senac de Gratuidade. Então, a gente tem, hoje, sim, dentro do Programa Nacional de Gestão da Permanência, um recorte bem específico. Ou seja, a gente vai buscar, sim, reduzir os percentuais de evasão para alunos de cursos técnicos financiados pelo Programa Senac de Gratuidade. Ou seja, a gente está olhando, hoje, muito com esse enfoque desses alunos que, como falei já, eles vêm de uma vulnerabilidade social bem explícita e bem elevada. Tá legal? Bom, por que a evasão costuma ser mais alta com eles? Aí, só a título de curiosidade, de informação para vocês, hoje, a cada dez alunos que entram em cursos técnicos e que fazem parte do PSG, cinco, por um motivo ou por outro, decidem abandonar o percurso formativo deles dentro da nossa instituição. Então, esse é um número bem alarmante, esse é um número que, obviamente, direcionou e direciona, e vai continuar direcionando ao longo dos próximos anos todas as ações que nós vamos buscar implementar, tanto a nível nacional, mas também a nível regional, para, de alguma forma, atenuar essas altas taxas que, hoje, a gente consegue observar a nível nacional. Tá legal? Bom, os motivos para isso, a gente consegue, obviamente, entender que são uma série de fatores interrelacionados e que, de alguma forma, se relacionam entre si, se retroalimentam, e até mesmo por conta desse aspecto multicausal da evasão, é que todas e quaisquer propostas de intervenção, quaisquer propostas de prevenção da evasão, elas precisam ter um espectro bem extenso, bem amplo, para que a gente consiga atingir os objetivos do programa como um todo. E é por isso que o Programa Nacional de Gestão da Permanência vai perpassar por quatro diferentes frentes de atuação, quatro diferentes dimensões sobre as quais nós vamos estar atuando e sobre as quais, a partir das quais, as ações vão ser pensadas e, no final do dia, devidamente implementadas dentro dos departamentos regionais. são elas o monitoramento da frequência, o acompanhamento pedagógico, o clima escolar e, por fim, a orientação profissional. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre cada uma dessas frentes, que eu acho que é o que, para vocês, certamente, é o que mais vai ser importante e relevante aqui nessa nossa conversa. Bom, então é só uma artezinha que mostra um pouco sobre como é que essas quatro frentes estão interrelacionadas interrelacionadas e que, no final do dia, a interrelação entre essas dimensões, a gente espera que a gente tenha essas taxas de evasão sendo diminuídas. Então, a primeira, aqui eu estou falando do monitoramento, e aí eu estou falando de monitoramento da frequência. É tentar identificar os alunos que estão, de fato, comparecendo, as aulas que estão indo, de fato, para a instituição e, obviamente, mais importante, identificar aqueles alunos que têm demonstrado ciclos repetidos de infrequência, de ausência na instituição. E são esses alunos que, obviamente, demandam e vão demandar uma certa atenção por parte de coordenadores, de supervisores pedagógicos, de docentes, para que, de alguma forma, aquela unidade consiga lançar mão e implementar estratégias de busca-tipa para que você consiga reverter uma intenção de abandono de estudos. Então, para isso, hoje, óbvio, a gente tem aí uma série de documentos normativos que estão sendo elaborados de forma a orientar como que essa busca ativa pode ser feita, quem é a pessoa que pode, dentro da unidade, estar responsável por essa busca ativa, por acompanhar essa frequência dos alunos, mas, óbvio, eu também estou falando muito de um aperfeiçoamento de melhorias constantes dentro dos nossos sistemas, aí que eu estou falando de sistemas de gestão acadêmica, para que a gente consiga, de fato, mensurar e ver os alunos que estão indo, os alunos que não estão indo, e, consequentemente, aqueles alunos que demandam uma certa atenção um pouquinho mais, digamos, próxima, para que a gente consiga, como eu falei, reverter o que pode ser uma intenção, de fato, de você abandonar o estudo. Então, você tem que ligar, você tem que entrar em contato por e-mail, você tem que entrar em contato via WhatsApp, você tem que ir até a casa do aluno, você tem que tentar contato com os pais, familiares, pessoas próximas daquele aluno, para tentar entender de fato o porquê daquela potencial intenção de evadir os estudos. Então, aqui eu estou falando em melhorias nos sistemas, em automatizar os sistemas. Nós lidamos com milhões de alunos que estão nessa categoria, então, não é uma coisa que pode ser feita a nível manual, mas que eu preciso de um sistema que vai conseguir alertar aquela unidade, os alunos que demandam uma atenção, nível de criticidade de acordo com o padrão de frequência desses alunos. Então, basicamente, hoje a gente está fazendo um trabalho muito próximo junto ao nosso time de tecnologia da informação para que a gente consiga dar vida a esse sistema cada vez mais eficaz, cada vez mais automatizado e que as unidades educacionais dos departamentos regionais possam estar munidas de informações relevantes para que elas possam atuar em cima desses alunos que podem estar numa situação crítica e que eles precisam de um certo contato com a unidade. No final do dia, eu estou falando muito de aumentar o vínculo, o vínculo aluno com a instituição. Bom, uma outra frente que a gente vai estar aqui demandando bastante esforço para que a gente possa mitigar esses índices de evasão é o que eu acho que hoje aqui para a conversa e a Fernanda também depois vai poder expandir um pouquinho mais essa ideia do clima escolar. Aqui a intenção é que a gente cada vez mais consiga atuar na direção do estabelecimento, na construção de um ambiente escolar mais acolhedor e mais inclusivo. Isso é muito importante. E aí, sobre essa perspectiva do clima escolar, então, eu tenho essa parte de você mudar quase como se fosse uma cultura escolar, criar um clima escolar positivo, que não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, mas eu também tenho essa perspectiva de, às vezes, eu estar lidando com alunos que, porventura, estejam passando por alguma situação. Às vezes, é o pai que perdeu o emprego, esse aluno precisa de alguma forma compensar a renda familiar, é uma questão de estresse, é uma questão que pode envolver níveis elevados de ansiedade, enfim, uma série de questões que até nós mesmos aqui passamos e os alunos também naturalmente acabam passando. Então, a gente também vai precisar de alguma forma a nível nacional viabilizar, às vezes, um atendimento psicológico, um atendimento psicopedagógico fazendo uso das tecnologias. Essa vai ser uma grande frente de trabalho sobre a qual nós vamos estar nos debruçando ao longo desses próximos anos. Então, esse ano, a gente vai ter algumas webs nacionais voltadas para as equipes pedagógicas de todas as unidades do Brasil, aí eu estou falando de professores, de coordenadores, diretores pedagógicos, de coordenadores, enfim, docentes, toda a equipe pedagógica, de alguma forma, precisa estar envolvida nisso. Então, a gente vai fazer algumas webs de sensibilização que vão falar sobre a qualidade da convivência escolar, a qualidade das relações, então, como que a gente pode tornar isso algo, digamos, institucional, que não fique a cargo de uma pessoa ou uma pessoa que esteja mais inclinada, enfim, a ter uma conversa com os alunos, não, é uma medida que precisa ser cada vez mais institucionalizada. por parte das unidades e essas webs nacionais que vão acontecer esse ano, elas vão buscar justamente sensibilizar muito essas equipes para que eles consigam localmente, regionalmente, consigam já começar a mobilizar as suas equipes. Bom, a gente também vai ter uma pesquisa sendo implementada ainda esse ano a nível nacional, que é o levantamento da percepção do clima, o que os docentes pensam, o que os alunos, principalmente, eles também pensam acerca do clima daquela unidade específica. Não é uma coisa que, obviamente, vá se encerrar esse ano, quando a gente fala em pesquisas e levantamentos, é ideal que a gente tenha um ciclo, que a gente tenha ciclos repetidos dessa pesquisa acontecendo, até para que a gente possa, de fato, mensurar se está ocorrendo alguma melhoria ou não. E aí, essa última parte que é da difusão do modelo da tecnologia Microsoft para atendimento psicológico e psicopedagógico de forma remota, bom, o Brasil, ele é um país hoje, enfim, é um país de dimensões continentais, então, a gente entende que, às vezes, algumas unidades estejam mais remotas, que estejam distantes, muito distantes da capital, pode ser que, em alguns momentos, não seja possível que o aluno consiga uma conversa presencial com um psicólogo, com um pedagogo, então, o que a gente vai buscar fazer aqui internamente é viabilizar que esse atendimento possa ser feito a partir das tecnologias Microsoft, que, inclusive, são as tecnologias, são os recursos, as ferramentas institucionais que nós usamos aqui dentro do Senac, então, como que a gente pode escalonar essa prática que, hoje em dia, a partir da pandemia, acabou se tornando muito comum de as pessoas fazerem atendimentos, enfim, sessões com a sua psicóloga, com o seu psiquiatra de forma remota, como que a gente pode também expandir isso e incorporar essa boa iniciativa para dentro do Senac e para alunos que, em muitos casos, não teriam nem as condições financeiras para custear uma sessão que a gente sabe, enfim, de acordo com as condições financeiras de cada um, pode ser realmente uma coisa impossível e inviável. Tá legal? Bom, a terceira frente de atuação que a gente vai ter um olhar especial aqui dentro do Departamento Nacional é a do acompanhamento pedagógico. E, para fins de evasão, a gente entende que um dos grandes motivos que os alunos podem ter, que a gente sabe que podem ser motivos das mais diversas naturezas, podem ser motivos individuais, podem ser barreiras educacionais, socioeconômicas, ou acompanhamento pedagógico que ele vai ser muito importante, porque esses alunos que, como falei, estão encaixados em um quadro socioeconômico de alta vulnerabilidade, é muito possível que eles estejam entrando no SENAC depois de ter frequentado a educação pública aqui no Brasil, que a gente sabe que tem uma série de questões problemáticas inerentes à educação básica do domínio público. Então, eles podem entrar, isso a gente consegue enxergar, com uma série de defasagens, principalmente defasagens de aprendizagem em matemática e em língua portuguesa. Esses conhecimentos básicos, em muitos casos, em muitos cursos de vários eixos tecnológicos, eles, de alguma forma, acabam se fazendo necessário, se fazendo presente dentro do próprio curso técnico, seja um curso técnico no segmento de tecnologia da informação, um curso de informática, por exemplo, ou um curso técnico na área de saúde, de enfermagem, enfim, de alguma forma ou de outra, invariavelmente, a gente vai identificar que esses conhecimentos, eles fazem parte da natureza desse curso. E aí, pode ser que, em algum momento, o aluno opte por interromper a sua trajetória dentro do Seneca, por não ter aqueles conhecimentos que estão se fazendo presentes naquele momento do curso. Isso acaba, obviamente, gerando altos níveis de desmotivação, de desengajamento, e o aluno pode invadir. Mas, se ele tiver aqueles conhecimentos solidificados, é muito possível que ele consiga perpassar ali todo o curso, todo aquele ano ou um ano e meio de curso, sem maiores problemas, e esse não seria o motivo aí que seria induzido à evasão. Tá legal? Bom, o que hoje a gente tem feito? Hoje a gente está fazendo uma pesquisa, na verdade, a gente encerrou essa pesquisa na semana passada, sobre o que os docentes entendem como sendo as defasagens que os alunos entram no SENAG, e como que essas lacunas e essas defasagens de aprendizagem impactam no curso. Em que momento do curso que eles identificam que essa defasagem é mais latente, pode se tornar mais explícita e que, por consequência, pode ser o momento do curso onde o aluno vai optar. Então, a gente fez isso para todos os cursos técnicos, os docentes de todos os cursos técnicos nacionalmente sendo hoje implementados, responderam essa pergunta. Hoje nós tivemos quatro mil, nós tivemos aproximadamente quatro mil respostas. Então, a gente tem um levantamento, um mapeamento muito interessante do que a gente pode agora, a partir desse levantamento, agir. Como que a gente vai agir para minimizar essas lacunas, para atenuar essas lacunas de aprendizagem, essas defasagens, e, consequentemente, aumentando as chances de permanência do aluno dentro do curso. Então, isso está muito ligado com o desenvolvimento, o terceiro retângulozinho que vocês estão vendo, desenvolvimento de cursos de matemática e língua portuguesa, que são conhecimentos normalmente tratados dentro da educação básica e não tanto pelo SENAC. Mas a gente, obviamente, precisa, de alguma forma, abraçar essa questão que é inerente ao dia a dia da instituição. Hoje, também, a gente está rodando um piloto de software, fazendo uso de inteligência artificial para acompanhar pedagogicamente esse aluno. Então, é uma coisa que vai ser feita, está sendo atualmente testada, para que a gente possa, de alguma forma, enxergar a viabilidade, uma potencial viabilidade desse programa, desse projeto, dessa engenharia, digamos assim, para que ela possa ser nacionalizada a partir do ano que vem. Mas é basicamente uma proposta mais individualizada e personalizada para que o aluno, de forma quase que autônoma, ele consiga sanar um pouco essas dúvidas e essas questões que vêm lá da educação básica. E, por fim, a orientação profissional. Aqui eu estou falando muito de alunos que, por vezes, eles entram dentro do SENAC para fazer a matrícula dentro de um curso técnico sem nem saber sobre o que aquele curso técnico é. Qual é o mercado de trabalho para o qual aquele curso técnico vai preparar esse aluno? Quem é aquele profissional que vai ser formado daqui no final de um ano ou um ano e meio? Como é que é o mercado de trabalho? Como que... Quais são as atribuições, as responsabilidades que esse aluno no final ele vai ter? Então, hoje, você conversando com as pessoas das unidades, com docentes, com supervisores, eles enxergam que os alunos têm uma discrepância, existe uma discrepância muito grande entre as expectativas do aluno, como que ele entra e o que o curso vai de fato entregar. São ideias equivocadas, ideias deturpadas. Então, se o aluno ele entra achando que vai ter uma coisa e recebe outra, obviamente, ele vai se desmotivar, ele vai se desengajar e aí as chances dele continuar naquele curso serão extremamente baixas. Então, hoje, o que nós estamos fazendo é elaborando documentos orientadores para que a gente possa, de alguma forma, melhor orientar essas unidades educacionais sobre como que essa discrepância, ela pode ser também minimizada e também a partir do ano que vem a gente vai ter o lançamento da plataforma de orientação profissional que vai ser uma ferramenta quase como se fosse um LinkedIn mais dentro do contexto do Senai, onde os alunos vão ter contato uns com os outros com potenciais empregadores, com ex-alunos, então você já tem ali uma rede de networking sendo naturalmente construída que obviamente vai ter também, a gente espera que tenha impactos muito produtivos e benéficos no que diz respeito a níveis de empregabilidade desses alunos. Tá legal? Bom, e aí a gente tem aqui algumas outras informações, mas que ficam mais a título de consumo aqui interno sobre como que a gente está se planejando para que a gente nesse ano ainda a gente já consiga mobilizar as equipes de cada uma das unidades para que a gente possa no ano que vem ter a devida implementação desse programa, algumas atribuições, algumas responsabilidades que são esperadas não só do Departamento Nacional, mas também das pessoas que estão ali inerentes dentro dos departamentos regionais. E aqui alguns indicadores, algumas métricas que também são interessantes que nós tenhamos em mãos para que a gente possa entender a eficácia e a eficiência que esse programa está tendo nas taxas de evasão que hoje, como eu falei com vocês, fica em torno de 50%. É um valor extremamente alto, chocante e que a gente precisa de alguma forma tentar, na medida do possível, atenuar esses números. E aqui são só algumas das métricas para cada uma das quatro frentes que eu acabei de descrever que nós vamos usar para acompanhar a eficácia e o quão eficientes os departamentos regionais estão sendo na luta, nesse combate que vai ser constante ao longo dos próximos anos da evasão escolar. Tá legal? Gente, muito obrigado pela disputa atenta de vocês e agora vou passar a palavra para o Fernando e depois para a Fernanda para que ela possa falar um pouquinho sobre a iniciativa dela. Muito obrigado. Muito obrigado, Gabriel. Muito interessante. Muito obrigado, Gabriel. Muito interessante esses assuntos de utilização da tecnologia que nos impressionaram muito. A inteligência artificial, a plataforma, esse impulso da Senac e a necessidade de administrar informações é fundamental e é bem-vindo. Vamos dar a palavra a Fernanda, por favor, para a sua apresentação e eu vou compartilhar minha tela com a apresentação da Fernanda. Estão vendo bem? Aqui. Eu acho que estão vendo? Não, ainda não estamos vendo a apresentação. Aqui, sim. Muito obrigado, Fernanda. Tudo bem? Posso começar? Adelante, sim, por favor. Te deixo o primeiro slide para que continues, por favor. Eu deixo aqui o primeiro slide para você continuar. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui junto com o Gabriel, né? Gabriel é meu colega de trabalho aqui no Senac, Departamento Nacional. Agradeço essa oportunidade em nome do Senac para falar do nosso programa de diversidade e inclusão. Fernanda, acho que a gente está vendo outra tela aí. A gente chama esse programa aqui Multitude Edu, que é o nosso programa Senac de diversidade, inclusão e equidade. Para falar desse programa, a gente sempre começa fazendo uma audiodescrição aqui. Então eu queria falar para todos que eu sou uma mulher parda, tenho os cabelos cacheados, pintados de louro, uso óculos, estou usando uma blusa branca estampada de gaivotas com blazer rosa por cima. E eu falo de um fundo neutro aqui, está tudo cinza aqui, é uma cápsula justamente para a gente fazer webs aqui no Senac. A gente está no Rio de Janeiro, eu e Gabriel, a gente está no Rio de Janeiro, o Senac é essa instituição, o Serviço Nacional de Atendizagem Comercial, é essa instituição de educação profissional. A gente está nesse lugar responsável por coordenar programas nacionais que estão em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. A gente é responsável por elaborar diretrizes também para dar essa unicidade do Senac em todo o território. Então o programa Gestão da Permanência, assim como o programa Multitude, é um desses programas que tem essa capilaridade em todo o território brasileiro. Pode passar, Fernanda, por favor. Eu vou passar muito rapidamente aqui pela missão, visão e valores, mas eu queria traduzir para vocês que a diversidade e inclusão, ela tem uma interferência na nossa missão, na nossa visão, nos nossos valores. Há pouco tempo a gente mudou, então hoje a gente educa para o trabalho do comércio de bens, serviços e turismo, mas de maneira inovadora e inclusiva hoje. Então está na nossa missão de maneira inovadora e inclusiva. Quando a gente fala de missão, hoje a gente fala de transformar vidas e de fortalecer o sistema de comércio de bens, serviços e turismo. E quando a gente fala de valores, hoje a gente tem inclusão social ali, mas hoje a gente tem a diversidade, a sustentabilidade como valor institucional também. Pode passar, Fernanda. Muito rapidamente, esses são os nossos números aí. Então hoje, isso é número de 2023, de maneira geral, a gente está falando aí de mais de 2 milhões de atendimento. A nossa grande, o nosso grande esforço é com o nosso programa Senac de gratuidade. Então a gente tem aí no final mais de 1 milhão e 200 mil pessoas atendidas em 2023 com o programa. Pode passar, por favor, Fernanda. E aqui um pouco para a nossa rede, a gente tem hoje 617 unidades operativas no Senac em todo o território nacional. Temos uma balsa escolar que recentemente a gente fez uma parceria com a Cisco, levando internet de qualidade, cursos de tecnologia para dentro da Amazônia brasileira, é um programa muito importante, especial para a gente também. Pode passar, Fernanda. Deixa eu falar do programa, então, né? O programa Multitude Edu, a gente tem aqui no Senac também o programa Multitude sem o Edu, que é voltado para os funcionários do Departamento Nacional que tem esse viés, essa vertente mais corporativa. Eu atuo, junto com o Gabriel aqui, na Diretoria de Educação Profissional. Então, a gente tem todo o nosso programa voltado para as equipes pedagógicas de todo o Senac. Então, a gente está falando dos supervisores, coordenadores pedagógicos, docentes que trabalham diretamente com os alunos. Então, esse programa hoje visa reconhecer, dignificar a diversidade humana em favor de um ambiente escolar inclusivo, favorecendo promoção, respeito às identidades culturais, às identidades sociais e à igualdade de oportunidades para todos e todas. É um ambiente que a gente quer favorecer o diálogo e a disseminação de práticas para promover a cultura da inclusão, o conhecimento sobre isso, a valorização e o acolhimento das pessoas. Como o Brasil é esse país gigante, a gente tem concentração de públicos muito diferentes em algumas regiões. Claro que, falando de ambiente escolar, o nosso principal público são as pessoas com impedimento de longo prazo, de natureza física, intelectual, mental e sensorial. Maior do que a deficiência em si, a gente está falando do impedimento de funcionalidade, a gente está trabalhando com isso. Então, esse é o nosso principal público, público, mas também a gente atua, volta um pouquinho, Fernanda, deixa eu só passar por eles aqui, a gente atua com pessoas negras a favor delas, a comunidade LGBTQI, NPM+, os estudantes com o transtorno do neurodesenvolvimento de aprendizagem, mulheres, os povos e comunidades tradicionais, pessoas 60 anos ou mais, migrantes, imigrantes, refugiados. A gente tem um público alvo abrangente que, e a natureza da ação do programa visa estabelecer a diversidade e a inclusão. Eu queria trazer uma metáfora que é bastante comum quando a gente fala dessa temática, que é entender a diversidade como a pluralidade de pessoas, dos seus jeitos, das suas percepções, das suas culturas, é como chamar todo mundo para uma festa e reconhecer e dignificar essas pessoas pelo que elas são, pela sua condição de existência. Quando a gente fala de inclusão, a gente fala de pertencimento, né? Então, é como chamar essas pessoas para dançar para essa festa, né? Elas não só estarem ali presentes, mas elas estarem efetivamente incluídas e se sentindo pertencente. É o SENAC plural e inclusivo que a gente está querendo fazer. Esses são alguns dos princípios que a gente tem do programa, né? Uma escola para todos e todas, sem distinção, entendendo esse programa como um ato pedagógico e não como um ato médico, trabalhando toda a dimensão pedagógica da escola, o trabalho com a funcionalidade, como eu já tinha dito, e não com os impedimentos e as incapacidades, e tendo a escola como esse espaço de diálogo e prática. Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco de algumas práticas que a gente tem. Aqui no Departamento Nacional, uma das linhas de atuação é justamente reconhecer onde já tem práticas interessantes e torná-las inspiradoras para todos os demais. A igualdade de oportunidades e a não discriminação, o respeito à diferença e à dignidade da pessoa humana em todos os contextos do SENAC. A educação profissional é para o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos, para o seu próprio projeto de vida, para a sua carreira, e a educação inclusiva é para valorizar isso e para fortalecer o desenvolvimento dessas pessoas. Um outro princípio é a acessibilidade a todos os níveis e necessidades das pessoas e a convivência e o convívio no ambiente escolar que beneficia todos e todas, respeitando a singularidade de cada um. Vou falar um pouco das linhas de ação do programa. Então, a gente tem quatro vertentes, quatro direcionamentos aqui. O primeiro é o letramento, nessa capacidade de proporcionar uma sensibilização, a consciência sobre a importância da diversidade e agir desde a sensibilização à formação dos profissionais que atuam no Senac. A gente está falando de webs, conferências, a gente está falando de oficinas presenciais que a gente vai ter agora em outubro com 54 representantes do Senac de todo o Brasil, estabelecimento de cartilhas, de glossários, de campanhas. Então, a gente atua também com as equipes de comunicação dos departamentos regionais para que a gente possa atuar junto nesse processo de letramento. Uma outra linha de ação é as normativas, todo o aspecto legislativo que envolve a temática de diversidade e inclusão e o ambiente escolar. Então, a gente faz um aviamento de todo esse aporte jurídico, a gente pede uma análise do departamento jurídico aqui do Senac e dar direcionamentos claros daquilo que é facultativo, mas daquilo que é obrigatório a gente atender como instituição de educação. Uma outra vertente é mapeamento de ações, tinha falado um pouco anteriormente no sentido da gente mapear o que já existe e dar, então a gente está mapeando, a gente faz uma classificação em termos de consistência, em termos de tipos de ações e a ideia é a gente estabelecer books de boas práticas para disseminar e jogar luz, jogar um holofote sobre aquilo que já está acontecendo de muito bom nos nossos regionais. e uma outra vertente são as intervenções e os investimentos que aí são ações realmente de adequações que é preciso fazer tanto em nível estrutural quanto em nível pedagógico, então a gente está fortalece essa ação também trazendo aqui um investimento para adequar acessibilidade arquitetônica mas também das tecnologias assistivas nos nossos departamentos regionais. Pode passar, Fernanda. Aqui é o que eu já tinha dito também que são os exemplos desses tipos de ação. Pode passar, Fernanda. Bom, eu queria ilustrar um pouco agora trazendo rapidamente algumas práticas que a gente já tem visto então o Departamento Nacional tem um direcionamento de implementar esse programa por meio dessas linhas de ação mas também de identificar aquilo que já está acontecendo de bom para disseminar. O que vocês vão ver agora são exemplos que vão desde ações de sensibilização até ações com publicações com formações também para as equipes pedagógicas. Essa é uma campanha que atuou do Dia Internacional da Síndrome de Down uma convocação que atuou também com as ONGs com as empresas parceiras do setor de comércio de bens e serviços e turismo trazendo uma sensibilização sobre as pessoas com síndrome de Down. Pode passar, Fernanda. Essa é uma outra ação chamado Projeto Transformação que tem como foco a população trans então trouxe aqui a possibilidade do desenvolvimento de cursos específicos para essas pessoas para implementar e gerir seus próprios negócios promovendo a inclusão para o mercado formal que é um grande dificultador para esse público e também nesse projeto teve uma formação para as equipes que trabalham com o público trazendo maior esclarecimento sobre isso. Essa é a Feira de Saúde para a População Negra webs conferências com especialistas da área trazendo os impactos sociais para a população negra sobre doenças prevalentes na população negra como enfrentar o racismo estrutural conhecimentos ancestrais de saúde bastante interessante essa iniciativa lá na Bahia. Essa é uma outra iniciativa que foram ações específicas para mulheres então ao mesmo tempo que elas fazem cursos de qualificação profissional para geração de renda elas também trabalham empoderamento financeiro feminino autonomia financeira questões de violência doméstica então traz um esclarecimento sobre a sua condição social de gênero qual o impacto disso e também ajuda a inserção social produtiva pode passar Fernanda esse é o Singular e Plural um outro projeto que também trabalha na linha da diversidade trazendo aqui a comunicação para o público do SENAC principalmente mulheres e a comunidade LGBT sobre as questões que impactam esse público então é uma atuação de sensibilização e de letramento o programa ao som das flores é um programa para a população surda aqui foi um curso de qualificação para serem floristas para trabalhar como floristas no estado pode passar Fernanda esse é o programa Pertencer tem essa escrita com ponta no meio trazendo esse dinamismo e também a questão do acolhimento e da inclusão digital esse é um programa amplo diverso está no nordeste do Brasil no Rio Grande do Norte e trabalha muito com a formação continuada dos docentes mas também estratégias de autoconhecimento de saúde mental Gabriel você até falou que a gente ia mencionar aqui de saúde mental de juventude eu trouxe esses cards aí vocês podem ver um link no lado inferior da página vocês podem são sete cards que são para oxigenar e trazer atitudes de alegria para o dia e com esses QR codes suas pessoas podem receber mais então isso é disseminado nas escolas e produz essa oxigenação esse clima escolar mais amenizado e o último também falo aqui do CREI que é um centro de referência para a educação inclusiva está aqui no Rio de Janeiro é o SENAC Rio de Janeiro é um grande centro assim é um edifício que é promovido para a educação inclusiva então aqui eles recebem 100 crianças estão começando agora com 100 crianças adolescentes e adultos com autismo com síndrome de Down que passam por salas especiais então trabalham no contraturno escolar trazendo acolhimento e autocuidado e o trabalho da vida independente dessas pessoas e tem uma grande um fortalecimento também da formação docente de escolas no Rio de Janeiro o PASSE que é o protocolo de ações e cuidados emocionais aqui é um exemplo de publicações para as equipes pedagógicas esse aqui já é uma atuação no sul do nosso país que são procedimentos protocolos para atuação em casos de crise de ansiedade ataque de pânico comportamentos de risco então como é que a equipe pedagógica pode atuar diretamente nesses casos e eu acho que tem um último que é uma campanha Fernanda que é o calendário inclusivo calendário consciente calendário consciente que é uma campanha que trabalha o empoderamento de gênero e também saúde mental com indicação de ajuda onde procurar ajuda e o trabalho de solidariedade de acolhimento no espaço escolar bom acho que eu terminei Fernanda queria deixar então esses exemplos aqui e me deixar disponível também para responder alguma coisa então agradeço a oportunidade Obrigado Fernanda na verdade eu fiquei impressionado pela grande quantidade e diversidade de programas que tem para a diversidade Obrigada Fernanda pela grande quantidade e diversidade de programas que vocês têm para a diversidade muito obrigado pela sua generosidade de apresentar aqui com certeza os participantes têm grande interesse nessas apresentações tanto a apresentação do Gabriel quanto da Fernanda e agora temos a apresentação de SNA do Chile e a Xenesis está conosco por favor Xenesis você está com a palavra boa tarde agora eu vou compartilhar muito bem apenas você precisa colocar a tela completa e está pronto isso pronto bem em primeiro lugar quero agradecer a possibilidade de conseguir apresentar as práticas que temos como comunidades de educação e hoje eu vou apresentar a prática meu diário reflexivo aqui aqui está a imagem da minha comunidade educativa e eu vou dar um contexto de quem nós somos no mapa estamos aqui no Chile somos um liceu uma comunidade que pertence a que pertence a agricultura tecnológico o nosso país pertencemos a corporação nacional de agricultura que administra 20 colégios no 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 país e o agrotec de Werner Group é um deles que somos nós estamos 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 presentes desde 1926 no Chile e atualmente temos cerca de 12 mil mais de 12 mil estudantes registrados matriculados e temos 11 especialidades 19 dos 20 colégios tem educação de setor agrícola alimentação industrial e mineiro e de mineração hoje eu estou representando o liceu agrotec que tem uma matrícula de 621 estudantes no Chile também são utilizados alguns indicadores de vulnerabilidade escolar e o indicador de vulnerabilidade escolar no ensino básico no ensino primário nós nós damos de sétimo a noveno e nós temos o ensino médio e depois tem a ensinância superior no ensino básico o indicador de vulnerabilidade escolar é de 93% e no ensino médio é de 97% esse indicador faz uma medição dos índices de evasão com relação aos índices socioeconômicos e nós temos estudantes com essa porcentagem de vulnerabilidade 220 estudantes moram aqui no nosso estabelecimento de segunda a sexta de domingo a sexta e são estudantes que vêm de setores rurais de regiões próximas e próximo eu estou falando de 100 a 200 quilômetros de distância em alguns casos e eles moram aqui de domingo a sexta feira portanto esse é o seu segundo lar e nós temos três nós estamos agropecuária elaboração industrial de alimentos gastronomia e os jovens que se formam na nossa unidade de educação podem continuar se formando ou podem ir para o mercado de trabalho também temos uma área de estímulo ao empreendimento também eles têm as ferramentas para enfrentar também o mundo do futuro o nosso estabelecimento também pertencem ao liceu bicentenário que é uma estratégia nacional onde estão destacados algumas instituições e temos um alto nível de desempenho em categorias que são classificadas pelo ministério da educação como parte desse projeto dos liceus bicentenários está esse projeto de meu diário reflexivo e nós temos estudantes de sétimo a quarto do ensino médio e eles estão dentro dos 12 anos até os 18 anos mais ou menos eles estão vivendo a adolescência e nesse período de adolescência que já é complexo nós nos deparamos com uma problemática que depois da pandemia os nossos estudantes apresentavam dificuldades de relacionamento com os seus companheiros para cheirir as suas emoções e para entender e reconhecer o que estavam sentindo então nós começamos a ver no lugar que tínhamos uma variedade de conflitos estamos surgindo uma série de conflitos ligados às relações interpessoais nós aplicamos alguns instrumentos de medição como um diagnóstico socioemocional que é um instrumento validado no âmbito do ministério de educação é aplicado em todos os estabelecimentos de educação em três momentos no início do ano escolar na metade do ano e no final do ano escolar então isso nos dá um panorama um cenário do que está acontecendo com os estudantes então aqui nós temos material para analisar de modo mais pertinente também nós aplicamos um teste de autoestima escolar para saber o que está acontecendo com os estudantes nesse contexto chama muito atenção um curso que é o curso onde nós tínhamos situações de agressões de maltratos ameaças consumos por exemplo vapiadores ou marihuana que é vapiadores de tabaco e consumo de substâncias que colocam em risco a integridade física própria dos colegas e nesse curso um terço uma terceira parte do curso estava envolvida nessas situações e não apenas em uma ocasião mas em várias ocasiões então nós 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 percebemos que estavam acontecendo este tipo de situações mas também vimos que com a aplicação do diagnóstico socioemocional nós percebemos que os mesmos os próprios estudantes estavam percebendo que no âmbito emocional estavam percebendo que estava sendo difícil o processo de comunicação com os outros e também reconhecer reconhecer as próprias emoções tomar decisões de um modo reflexivo criar um ambiente criar um ambiente de reflexão tudo isso estava sendo muito difícil e assim aconteceram esses resultados tanto no âmbito pessoal como na comunidade e tudo isso foi levado ao ao ambiente comigo e com o ambiente também como eu já falei antes com esse esse teste de autoestima escolar o que era esperado era que nos deparamos com a surpresa de que 67% do curso tinha uma baixa ou muito baixa autoestima e aqui nos enfrentamos com o desafio de ver o que podíamos fazer porque os estudantes não sabiam se relacionar e tinham uma auto-percepção deles muito negativa e o que nós procuramos resolver com esse diagnóstico em primeiro lugar nós queríamos que os estudantes conseguissem tratar assertivamente os conflitos e queríamos que eles pudessem perceber como a autoestima e o autoconceito queríamos favorecer a autoestima e promover o que eles pensem o que eles esperam de si próprios queríamos promover o bem-estar físico e emocional e também queríamos reduzir o número de derivações de derivações a convivência escolar porque recebíamos muitas nos informavam de situações que eram muito agobiantes que eram muito nós percebemos que devíamos ensinar aos estudantes como monitorar e regular as suas emoções na equipe multidisciplinar na área de bem-estar emocional participa uma psicóloga um assistente social e um professor de educação física e nós criamos um conteúdo em três áreas eles criaram esse conteúdo a psicóloga as questões de bem-estar emocional o assistente social de projeto de vida e o professor de educação física foi responsável pela vida ativa e saudável e nós criamos conteúdos para essas três áreas e vocês podem ver aqui nessa imagem nós criamos uma agenda que é chamada de o meu diário reflexivo e aqui nessa agenda temos uma série de atividades atividades de reflexão pessoal aqui também temos na área de bem-estar emocional alguns exemplos de como resolver problemas aqui vemos exemplos de qual seria o melhor caminho se é possível realizá-lo se teve um bom resultado ou não eles também podem projetar na área de vocação o que eu quero para esse ano para o ensino médio eu conseguir realizar isso então eles vão criando o que eles esperam nas diferentes etapas do ensino médio e no âmbito da vida e no âmbito da vida saudável temos diferentes rotinas de exercícios temos dietas de alimentação saudável também alguns planos para exagerir o seu tempo e as suas rotinas e como nós aplicamos esse diário no estabelecimento aqui o papel fundamental é do docente ou do acompanhante ou professor e quem é na nossa na sociedade nacional de agricultura quem é nós não temos o conceito de professor chefe mas professor acompanhante porque esse conceito faz referência a que o professor acompanha um processo ele não é um chefe que fala isso está bem isso não está certo não ele acompanha o processo de educação e socioemocional do estudante desde que ele inicia até que ele se forma então o perfil dos professores acompanhantes também é muito importante nem todos os docentes podem ser professores acompanhantes porque é necessário ter algumas habilidades logicamente nós preparamos eles nós preparamos eles porque não estamos sozinhos mas eles são os que estão colaborando com o seu curso os seus estudantes então esse diário tem várias modalidades de aplicação de um lado se aplica no horário do curso focamos no curso por alguma problemática em particular cada aluno conta com seu diário pessoal e vai trabalhando algumas atividades o estudante não leva o diário para casa porque talvez esqueça não traga para a próxima aula mas fica não no centro educacional depois iniciamos uma outra aula e vamos realizando e cada um vai vendo seu progresso e analisando sobre como ele percebeu no mês passado essa atividade e depois volta a ser analisada esse diário é uma modalidade de aplicação também nós aplicamos temos uma plataforma de gestão educacional que fazemos o upload o material para que o professor possa trabalhar de forma mais genérica não tão individualizada de forma geral alunos gerando algumas reflexões para o curso e conforme algumas necessidades socioemocionais é trabalhado em dupla psicossocial que é uma trabalhadora social e é uma psicóloga quando alunos que tem situações mais complexas então realizamos sessões a cada 15 dias o aluno se aproxima numa entrevista pessoal e se trabalha diretamente com o diário com reflexões mais guiadas são três modalidades que nós utilizamos com esse recurso quais assuntos abordados aqui vocês podem ver que tem a ver com bem-estar emocional a gestão do tempo autocuidado o projeto de vida orientação vocacional hábitos de estudo alimentação saudável dentre outros que resultados deu essa aplicação do diário continuando com o curso onde tínhamos muitas dificuldades quando aplicamos o diagnóstico socioemocional no final do ano escolar estamos falando do ano passado uma estratégia que já estamos utilizando de 2021 os estudantes melhoraram seus indicadores quanto ao seu aprendizado emocional pessoal consideraram por exemplo aqui de 37% subiram para 57% perceberam que tinha melhorado como eles percebem de forma pessoal esse tipo de aprendizado melhorando a gestão do estabelecimento melhorou a percepção que eles tinham sobre como se relacionar com o entorno na comunidade e como o estabelecimento ensinou a se relacionar com os outros no âmbito socioemocional portanto é uma estratégia que para nossa comunidade foi efetiva reduzindo as situações condutuais que tivemos sobretudo entre março abril e maio não se repetiram as situações os estudantes não voltaram a essas condutas mas não só esse tipo de estratégia tem a ver com a aplicação de um instrumento ou outro eu gostaria de poder fazer questão do compromisso profundo comprometimento com o bem-estar estudantil que tem a comunidade educacional e a corporação educacional porque o comprometimento a formação integral é previr a evasão escolar como o Gabriel falava que é um problema latente e o comprometimento da comunidade considerando aos professores assistentes as equipes diretoras podemos considerar também na família porque nesses contextos de alta vulnerabilidade às vezes não estão presentes porém há uma comunidade comprometida com o bem-estar querer melhorar não só indicadores acadêmicos mas também pessoais dos alunos para que eles vão para frente e isso pode ser conquistado e com isso estou mostrando um pouco o banner das especialidades que temos na área técnico profissional mas isso era o que eu queria apresentar daqui da União no sul do Chile estou aqui num ambiente muito frio muito obrigada o Gênesis muito interessante também eu acho que a apresentação e também as dos outros colegas do Senac abriram um mundo enorme sobre os desafios que implica não só fazer uma formação adequada para o trabalho mas também manter os participantes e as participantes em sintonia com o programa com a comunidade com a diversidade e com uma vida como vocês expuseram saudável e de amplia convivência e boa convivência temos também aqui algumas algum espaço para perguntas alguém pergunta se há dentro dos programas de Senac atendimento a migrantes isso que Fernanda mencionava essa gama múltipla algum programa que atenda os migrantes nos estados do norte que tem mais influência de imigração da Venezuela talvez excelente excelente para a pergunta do público que quiserem fazer das pessoas que estão hoje participando eu talvez enquanto as pessoas expõem seus comentários eu queria perguntar para o Gabriel vocês estão considerando informações e dados utilizando tecnologia também de avançada você já tem alguma possível informação sobre que efeito estão tendo todas essas medidas para reduzir o abandono a evação como também se diz tem algum indício de como pode ser efetivo o que vocês estão fazendo Fernando é importante mencionar que esse ano de 2024 ele ainda está sendo um ano dedicado a planejamento dessas ações dessas frentes para que ele passe a ser trabalhado devidamente no ano de 2025 a ser implementado a partir do ano de 2025 óbvio que a gente já está mobilizando as equipes que vão de fato implementar isso localmente mas a gente ainda não pode mensurar em termos de dados de redução de evasão a partir disso que está sendo hoje apenas pensado apenas entre aspas né é claro trabalho mas vale também ressaltar que boa parte dessas nossas ações elas estão sendo inspiradas no departamento regional de Minas Gerais tá eles já estavam já estão né na verdade bem à frente no que diz respeito a pensar sobre sobre evasão e no mês passado eu estive lá para conhecer o que eles têm feito né visitei unidades conversei com professores conversei com equipe pedagógica né de três unidades de Minas Gerais e aí eles me falaram que toda essa prática de monitoramento da frequência dos alunos muitas das ações relativas à orientação profissional né aquela que eu falei aquela discrepância entre a expectativa dos alunos e o que o curso técnico entrega de fato então por exemplo eles decidiram implementar aulas inaugurais sobre os cursos né então essa é uma medida que eles estão julgando muito eficaz no que diz respeito a olha se não é aquilo que você esperava então vale a gente repensar sua matricula nesse curso vale a gente pensar talvez um outro curso que talvez seja mais aderente ao que você deseja então esse é só um exemplo muito picotado muito recortado né e muito específico do que tem sido feito por exemplo lá na realidade de Minas Gerais que é um grande estado brasileiro tá então mas em relação à diminuição da evasão a partir do Programa Nacional de Gestão da Permanência aí imagino que me ajuda o ano que vem a gente possa conversar de novo e aí eu vou ter algo mais concreto pra te dar sim aqui somente recordar que exatamente aqui lembrar que estamos depois da Covid de um período onde houve grande índice de evasão e depois a reincorporação dos alunos então demorou muitos anos estamos recuperando mas como a Gênesis falou estamos vendo alguns problemas depois da convivência quando esses meninos e meninas quando alcançaram a adolescência nesse período de dois anos voltaram a tomar contato com unidades a conviver no dia a dia nós temos uma pequena pesquisa preparada com mente com o apoio da Ana Clara Matosas nossa colega que vamos pedir aos participantes apenas para tomar a temperatura de três perguntinhas que nos indiquem as suas respostas aqui vai surgir no Mentimeter vocês podem ler com esse código QR no celular velozmente são apenas três perguntas que preparamos e dessa forma ver que imagem temos sobre o que foi essa apresentação e esse problema que está hoje em vigor vão ver que a primeira pergunta diz na sua instituição você diria que a evasão de participantes é um problema alto, médio ou baixo estamos perguntando para vocês utilizarem os celulares e vocês possam ler o código QR da pesquisa e vai surgir ela e vão poder responder a pergunta se um problema é da evasão um problema alto, médio ou baixo nas suas instituições também temos participantes de vários países Colômbia também vimos que há participantes da Guatemala de Honduras e de outros países portanto vamos ter um panorama amplo aqui depois a segunda pergunta quando respondam a primeira vão ir para a segunda que diz que grau você considera que as insuficiências ou brechas ou lagunas na linguagem geram essa evasão na formação profissional alto, médio ou baixo também vamos colocar essa resposta vamos ver quantas pessoas dão a sua opinião a respeito é um assunto que foi muito exposto pelo SENAC mas está em todos os outros países há insuficiência educacional nessas três competências básicas matemática língua e também ciências aqui há um panorama que é apresentado na clara da primeira pergunta a evasão é um problema alto para as nove pessoas das dezenove que responderam 14 e 17 respostas temos então parece ser um problema alto vamos ver na segunda também já responderam mais pessoas as insuficiências em matemática e língua também parece que tem uma alta incidência na evasão da formação profissional e então isso diz que há muito há muita questão para atacar esses problemas e prevenir a evasão e a terceira pergunta perguntamos se os programas de bem-estar dos alunos devem incluir questões de competência básica inclusão e diversificação e orientação profissional a maioria das respostas é orientação profissional como um assunto chave nos programas de bem-estar dos alunos ótimo isso é importante bem acompanhado dos assuntos de insuficiências e competências básicas é muito interessante ver como essa percepção dos participantes e participantes e vamos para um e agora temos mais respostas mas continua a ser mais a tendência a considerar que o problema da evasão escolar e educacional é um problema alto nas instituições ainda e na dois vemos que as insuficiências de matemática e língua continuam a ser um problema alto e na três vamos ver sim continuamos a pensar que a orientação profissional é um dos assuntos a considerar fortemente para melhorar os programas de bem-estar dos alunos muito bem não sei se temos mais perguntas a respeito há muitas parabéns o João também diz que boa questão sobre as políticas ativas e prevenção da evasão obrigado João da nossa parte não temos mais perguntas não sei se alguma algum ou algumas das participantes querem acrescentar algum comentário eu quero lembrar que as apresentações estarão disponibilizadas em espanhol também o vídeo do encontro eu quero agradecer novamente a Gabriel Fernandes Gênesis pelas suas excelentes apresentações é um novo mundo para nós sobre esse problema de como melhorar a vida dos alunos e das alunas no ambiente educacional eu tenho uma última reflexão que eu estou tendo agora que é como visualizar a questão do bem-estar para os participantes em ambientes virtuais de aprendizagem como os participantes que estão conectados e não tem uma convivência pessoal frente a frente como nós sabemos que esses programas online sempre têm uma maior evação as pessoas não interagem frente a frente mas existem interações em comunidades grupo de whatsapp e tudo mais e vocês têm algum comentário para acrescentar sobre esse bem-estar eu estava para comunicar um exemplo que a gente teve que a gente faz um encontro mensal com representantes da diversidade e inclusão dos regionais dos 27 regionais aqui que a gente tem no Brasil e a gente está fazendo um letramento desses profissionais eles cuidam de aspectos de diversidade e inclusão com níveis muito diferenciados entre eles e a gente está começando a fazer um letramento trazendo aspectos de legislação e aspectos do público caracterização dos públicos com os quais a gente trabalha e o que a gente tem visto é que pelo menos a gente está incentivando eles a abrir um mundo novo e a conhecer uma literatura nova aspectos da legislação que atua no ambiente de trabalho deles e recentemente a gente teve uma experiência de uma das pessoas que estava com a gente que ao ouvir sobre o letramento racial se deu conta de que havia sofrido um preconceito racial havia de racismo e ficou bastante emocionada na hora sim porque aquele aquela abordagem virtual que a gente estava fazendo ali já tinha feito diferença para a própria vida dela então acho que tem esse aspecto a gente não consegue estar presente em todos os lugares mas aquilo que a gente consegue fazer no ambiente virtual de comunidade trazendo essa sensação de pertencimento já pode desenvolver resultados interessantes na ponta excelente algum comentário mais? algum outro comentário? sim muito bem muito bem chegamos então chegamos ao ponto em que nós deixamos muito calor para a Gênesis lá no sul Fernanda no Rio deve ter uma temperatura muito boa como Gabriel e aqui em Montevideo está chegando já quase a primavera já está prestes a chegar a primavera então saludos a todos e todas graças por acompanhar nos em esta videoconferência e nos seguimos vendo muito obrigado por participar na videoconferência e continuamos nos muito muito obrigada que estejam muito bem que estejam bem até mais tchau 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 tchau